Pra você que quer aparecer aqui em Next Racing, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito ali, envie seu vídeo. Eu espero o seu vídeo aqui. Um abraço! Desliga o carro e desce. Com a mão na cabeça. Atrás do carro, com a mão na cabeça. Atrás do carro, com a mão na cabeça, tio. Bota a mão na cabeça, tio. Bota a mão na cabeça. Tem idade pra ser meu avô e tá querendo dar pinote? Coloca a mão na cabeça. Faça as pernas aí. Baixa o braço aí. Vira de frente pra mim. Vira de frente. Pega essa chave aí. Fica aqui, ó. Com a mão pra trás. Tem nem idade pra fazer isso aí, hein? Desencoste. Coloca a mão pra trás. Tem alguém com uma gazagem escura, azul. Polícia sermelha. Morreu. E aí, mandou a quarta. Com uma certa motilidade de cabelete. Salão 10332. 10332. Deu. E aí, mandou a mão no guidão aí, irmão. Certo. Tem saldo com ele na mão. Tem dia? Tem dia, tá no bolso. Tem. Pega, eu vi aí. Tem que encosta ali? Não. Documente da moto digital, pode ser? Limitação. Tem que jogar? Tem que jogar? Tem que jogar nisso aqui. Tá lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, polícia! 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 E aí E aí, polícia! E aí, polícia! E aí, polícia! E aí...